Olá, eu sou o Paulo, bem-vindo a mais um vídeo e hoje tenho mais uma dica para este Galaxy S24 Ultra. E a dica de hoje vai ser como é que tu podes ver qualquer vídeo no teu equipamento em slow motion, apesar de não ter sido filmado em slow motion. Outra função muito engraçada neste equipamento é o facto de poderes transformar cada vídeo num vídeo em câmera lenta, num vídeo em slow motion. Eu para isso vou-te exemplificar com um vídeo que eu tenho aqui no meu telemóvel. Vamos pôr aqui, por exemplo, este. Vou rodar, vou tentar acelerar aqui assim um bocadinho o vídeo para uma parte que tenha mais movimento para poderes ver. Ok, vai ser mesmo aqui. Repara, eu fico com o dedo em cima e ele já está em slow motion. Está fantástico! Isto é uma particularidade que tu podes fazer no teu equipamento com qualquer vídeo que tenhas no equipamento e mesmo um vídeo que tu tenhas feito o download da internet, consegues fazer isto, ver a imagem em slow motion. Está realmente fantástico como podes confirmar. Fantástico! Caso tenhas mais alguma questão acerca desta dica, escreve-nos nos comentários. Muito obrigado por teres assistido. Já sabes, antes de ir embora, não te esqueças de deixar um like para fortalecer o vídeo e também o canal. Subscreve também que eu vejo-te no próximo. Fica bem!